O que é que tinha ovelhas? Havia carpeadas que a gente, quando tinha as ovelhas, depois ao chegar ao mês de maio, no princípio era no maio, quando o tempo vinha a avô, rapava as ovelhas, lavava-las, preparava... Isto da nossa lembrança, antigamente, se calhou outras coisas. Ainda me lembro de ouvir o meu avô dizer que havia linho, mas eu disso não me lembra. Então, rapava-se as ovelhas, e depois lavava-se lá, preparava-se, e depois no inverno, quando vinha o inverno, que a gente já tinha mais vagar, e as noites eram muito grandes, faziam-se o que se chamava as carpeadas. Por exemplo, eu chamava a minha cunhada, e se calhar eram, em geral, raparigas novas, e a gente da família mais próxima, não pessoas de idade, mas a gente assim, se calhar 40, 50 anos, iria a rapaziada nova, eu se calhar fazia hoje a minha carpeada, chamava essa gente, e a gente ia para lá, carpeava, alá, tipo, xava assim, e depois cardava com umas tabuinhas com uns pregos, e fazia para um lado e para o outro, e depois no fim, que as raparigas dançavam, juntavam-se, em geral, raparigas e rapazes, e dançavam, mas eu cantar, eu nunca me lembro de cantar, mas de tocar uma concertina e dançar, ainda me lembro, na casa da minha mãe, tínhamos uma casinha assim mais pequena ao lado, e de fazer lá as carpeadas, e de uma minha tia, de fazer as carpeadas, e de se juntar a gente nova ou assim, e dançar, e os velhos estavam ali a guardar as raparigas, que não fizeram as medas.